Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje estou trazendo aí pra você o match, o match do meu clã, Bruno Clash YouTube Apareceu na Arena Royale, moleque E aí eu fui ver, falei, ah, vamos ver aí, eu recebi uma mensagem muito legal Um membro do seu clã apareceu na TV Royale Aí eu cliquei lá, fui ver, e aí eu falei, vamos ver se ele perdeu, né, se ele fez feio Ou se deu uma zica, vamos saber, né, vamos lá ver o que rolou E aí fui ver o replay do match jogando aí contra o cara da Argentina ali, o clã da Argentina, né, mano? Inclusive eu pego muito caras desse clã em torneios A rapaziada deve ser doida por torneio também lá na Argentina, rapaziada Então vamos lá, vamos ver como foi aqui essa batalha Que eu me surpreendi e falei, cara, que top, mano Achei muito legal Ele conseguiu representar muito bem aí o pessoal do clã Bruno Clash YouTube E mereceu esse destaque aí na TV Royale E aí, se não apareceu na TV Royale, você acha que eu não vou trazer pro meu canal, irmão? Pô, é óbvio E aí, rapaziada, eu tive que trazer porque além de tudo o moleque mandou muito bem, rapaziada Meu co-leader match apareceu na TV Royale e aí eu resolvi trazer pra vocês aqui Vocês tão vendo aí a batalha ao fundo aí Mano, o negócio começou de um jeito que eu falei, meu, o negócio tá feio, rapaziada E aí o moleque revirou, deu uma reviravolta, moleque Que eu falei, nossa, que top, mano, que top demais, moleque Que top demais E aí vocês tão vendo aí pra vocês Ele colocou ali, ó, dois coletores de elixir na tela Conseguiu colocar dois coletores de elixir Tá buscando vantagem ali, ó, destruindo aí no coletor de elixir dos caras Então tá tentando ter vantagem em cartas Pra poder em um certo momento aí conseguir reverter o resultado Ganhar e meter bronca nesse maluco da Argentina aí Ganhar da Argentina nunca é ruim, né, rapaziada? É sempre muito bom Então vamos ficar de olho aí, vamos ver aí como foi Vocês vão ver que foi um sofrimento doido, moleque Doido demais Ele tá ali tentando se defender Colocando ali os goblins Esperando chegar nos 60 segundos finais Vai batendo ali, tentando minar a torre do adversário com o mineiro E se defendendo com o goblins E também metendo o coletor de elixir ali Junto com a defesa ali que seria a torre bomber Cara, tá dando muito certo pra ele Agora virou dobro de elixir, ó Dobro de elixir Mas o cara veio com as três mosqueteiras, mano E aí nessa hora eu falei Nossa, agora ferrou, hein, moleque Pra ele se defender E conseguir fazer alguma coisa ali vai ser embaçado Mas realmente ele tomou uma torre lá Perdeu uma torre E aí nesse momento ele tava na pior realmente Agora vocês vão ver que o negócio vai ficar muito pior, rapaziada Ele começa a tomar dano ali Ele mete os servos O cara meteu as flechas E acabou com a alegria dele E olha isso daqui, rapaziada Inacreditável Olha isso que aconteceu 182 de vida E ele não conseguiu nem primeira torre ainda derrubar Ele foi ali, não desistiu Soltou flechas Soltou goblins Meteu os barbas Derrubou a primeira torre E aí o cara meteu uma risadinha Todo prepotente o argentino Falando, ah, mano, beleza, então Vai lá, vai lá, então Qualquer hora eu derrubo sua torre principal e já era Mas o Matt não deixou por menos, moleque Morte súbita E ele foi com tudo Meteu o Barbaros ali na direita Jogou os goblins Vários goblins ali pra tentar chamar atenção Botou o Mineiro lá em cima pra destruir o coletor Elixir E isso tudo na prorrogação, rapaziada Olha que louco Olha que top Então prestem atenção Porque fortes emoções virão E se você curtiu esse vídeo Já mete o like agora Pra não perder mais nada no canal E olha o que ele vai fazer Destruindo Destruindo a torre da esquerda E ganhando de virada De uma forma impressionante, rapaziada Muito louco, né Parabéns, Matt Parabéns a todo mundo do clã Bruno Clash YouTube E, manos Pra fortalecer Quero mil likes nesse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer, moleques E se você é novo no canal Não esquece de se inscrever Pra não perder mais nada É nóis, rapaziada Tamo junto sempre Um abraço Não me venham com papagaiadas Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho